Vou brincar. O que é que está querendo fazer debaixo da traseira? Ai, é doido. Ai, amor. Resolveu colocar no lugar. Colocou no lugar. É porque é fofo, ele gosta, sabe? Está vendo? É fofo, afunda. É fofo, afunda. É fofo, afunda. . . . . E aí, rapaz, você vai estragar sua cama? E aí, rapaz, você vai estragar sua cama? E aí, rapaz, você vai estragar sua cama? Obrigado.